Oi pessoal, professor Rafael, a gente está trazendo aqui uma questão de geopolítica. Eu quero agora que vocês, por favor, pausem o vídeo para que possa ser feita a análise do texto. Na sequência, a gente volta com cada uma das alternativas. Vamos lá, pause o vídeo, por favor. Isso, agora vamos analisar as nossas alternativas. Vamos ao comando da questão. Os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base nas seguintes características comuns. A gente observou no texto que nós temos aí os países do G4. A gente viu Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Esses países são um grupo que tensionam, que pressionam por uma reforma no Conselho de Segurança Permanente da ONU. A gente observa que hoje a correlação de forças no mundo atual vem se modificando e a ONU é contemporânea do fim da Segunda Guerra. Os cinco países que são permanentes e que têm poder de veto, eles refletem a conjuntura do final da Segunda Guerra. Hoje nós vivemos num mundo em transformação constante. E aí, essas transformações têm que atingir, inclusive, a cúpula do poder na ONU, que, no caso, é o Conselho de Segurança, que tem os cinco membros permanentes, além dos que são rotativos, que, no caso, são dez, como o texto explicou aqui para a gente. Pois bem, o que justifica, como ele coloca aqui, os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum. O que é que esses quatro países, que incluem o Brasil, como a gente viu, eles têm de característica comum? Alternativa A, extensividade de área territorial. O Japão, por exemplo, nesse quarteto aí, ele é considerado pequeno. O Brasil é um país de dimensão continental, a Índia também é um país muito grande, a Alemanha não é pequena, mas o Japão é cerca de 20 vezes menor do que o Brasil. E, no contexto atual da geopolítica, não é o tamanho do território necessariamente o mais importante. Então, essa colocação de extensão territorial, ela está inadequada, portanto, a Alternativa A, eliminada. B, protagonismo em escala regional. Perfeito. Então, hoje o Brasil é protagonista na América Latina, o Brasil é líder do Mercosul, o Brasil hoje faz parte também, por exemplo, do BRICS, que é um grupo de países emergentes com grande influência na economia global. Você tem a Alemanha, que é a maior economia da Europa, você tem o Japão, uma das maiores economias do mundo, terceira maior economia do mundo, líder econômico na Ásia, ao lado da China, e é justamente esse protagonismo em escala regional que qualifica os quatro países que compõem o G4 para pressionar, tensionar por uma ampliação no Conselho de Segurança da ONU, apontando para essa nova correlação de forças. Portanto, a Alternativa Correta é a Alternativa B. C, investimento em tecnologia militar. No Brasil, no próprio Japão, esse investimento em tecnologia militar, ele é pequeno, ele é modesto, comparado ao orçamento dos Estados Unidos, comparado ao orçamento de outras potências, como a França, Inglaterra e etc. Então, não tem essa relação. D, desenvolvimento de energia nuclear. Não é o desenvolvimento de energia nuclear que faz com que um país seja ou não membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, ou mesmo membro rotativo. Então, não tem a relação com a energia nuclear, por mais que grande parte desses países produzam sim, enriqueçam sim urânio a partir dessa tecnologia. Mas não é ela a responsável por essa pressão, por essa tensão exercida pelo G4. E, para finalizar, a Alternativa E, disponibilidade de recursos minerais. Mais uma vez, eu volto para o Japão. O Japão é um país que, apesar de muito rico, de muito desenvolvido, o Japão é pobre em recursos minerais. Então, se fosse essa justificativa, o Japão, por exemplo, não estaria aqui, já que o Japão não tem grandes riquezas em termos minerais, como o petróleo, como o ferro, como o ouro, até mesmo como a água. A dificuldade até, na questão ligada à água, ela é bem eminente no Japão também. Portanto, Alternativa Correta, Alternativa B, o protagonismo em escala regional. Nova correlação de forças no mundo. Valeu, pessoal. Até a próxima questão.